Fala Bateras, beleza? Eu sou Carlos Júnior e nesse vídeo de hoje eu pergunto pra você Você sabe como aplicar essas notas fantasmas no Bandeirão e na Pisadinha? Bom Bateras, se você não souber então, fica até o final desse vídeo que você vai ficar ligado como é que aplica essas notinhas Então vamos para o vídeo Bom Bateras, como aplicar essa nota na Pisadinha, né? Na Pisadinha e no Bandeirão Pra você que já toca Bandeirão e Pisadinha, vai ficar bem mais fácil de entender como aplicar essa nota Se você ainda não toca, eu vou deixar aqui o link do vídeo ensinando Pisadinha e o link do vídeo ensinando Bandeirão Vai ficar bem mais claro pra você entender como aplicar essa nota fantasma Então vamos lá, né? 1, 2, 3, 4 Bom Bateras, como é que vai ficar essa nota fantasma, né? No caso, a Pisadinha, pra você entender, né? A Pisadinha vai ser aquele Quando você fizer essa primeira parte da Pisadinha Aí nesse intervalo você vai dar duas notas No caso No caso, vamos fazer aqui só caixa, né? Só caixa 1, 2, 3, 4 Entendeu? Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó Pra você entender como vai ficar no metrônomo É, os 4 tempos do andamento da Pisadinha Aí no caso, ela vai ficar na cabeça do terceiro tempo Não tem segredo 1, 2, 3, 4 No caso do Bandeirão, ela vai ficar também Mesmo esquema da Pisadinha Você vai aplicar ela no terceiro tempo No caso, ó No caso, ó Mesmo esquema Você vai sempre dar essas duas notinhas Pra fazer o rufo da nota fantasma Aí no caso, no Bandeirão, né? Vai ficar o mesmo esquema lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Sim galera, eu também esqueci de mencionar no começo do vídeo Que tem essa notinha fantasma, no raga também Eu conheço esse ritmo como raga Se eu estiver errado, por favor, me desculpem e me corrijam aí Nesse estilo aqui mais ou menos No caso do raga, você vai aplicar ele entre o terceiro e o quarto tempo No caso, no tempo E No caso ele vai ficar Um, dois, três, quatro 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 E é isso aí, batera. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo lá com maior carinho, beleza? Sim, galera. E nesse vídeo aqui, os primeiros cinco comentários que tiver, eu vou estar mandando um salve no próximo vídeo, beleza? Então, até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho